Fala galera do canal, Gil aqui falando, se você não é inscrito, se inscreva, se eu for inscrito, obrigado pela força, curte, comente e compartilhe com os amigos. Ontem na noite de quinta-feira, mais uma disputa do Super Dev do Portal, o campeão foi o grande Nego Edson, esteirado por Bruno Silva. Nego Edson estava montando um porto chamado Soberano Dom, lá do Rancho São Lucas, da Paraíba, e com essa grande vitória no meu lugar, ele ganha mais cinquenta pontos e assume a sétima colocação geral da disputa dos derby como o melhor porto do Portal Maquilha de 2022. E ainda assim, foi parecido com a grande vitória do Soberto Vitória na segunda-feira, aonde Nego Edson, dos seis que tinha na rodada, só ele que colocou, e assim se considerou grande campeão. Assista agora um pouco do discurso após a sua grande vitória. Graças a Deus, vai correndo junto, as coisas ficam mais fáceis, Deus vai abençoando e vai dando tudo certo. Esse aqui é o proprietário Frederico, que está ali, é o nome dessa tropa, disponibilizou aqui para a gente, esse creme aqui, esse kit, e a parabenizar a nossa família que está em casa, que está sendo pela gente, e a toda a equipe aqui do... Parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe, isso é um livro de puta lição hoje, é o currículo, é o que... O nosso sempre dizer, o que plantamos é o nosso semento, vamos colher bons frutos, e você está colhendo frutos bons, porque você, onde passa, sem ver a moralidade, sem ver a despeito, sem ver a credibilidade, é o cidadão de bem. Parabéns, E também, para quem vai dedicar mais um time de campeão aqui no dia de hoje. Meu irmão de Guedes. Valeu, obrigado pelas palavras. Qual era a gratidão, né, mano? É a nossa gratidão. A gente é a Deus, a nossa senhora apareceu por tudo, né, que faz a vida da gente. E só eles podem, para a gente, fazer o dia a dia da gente, o que mais nós gostamos. É isso aí, para mim, seu Fred, com toda hora. Bruno, agradecer a você também, e sempre, sua boa vontade, e sempre na casa, né. Para agradecer e parabenizar pelo seu trabalho, né. É, Bruno, para ele da minha família também, né, que é a base de tudo, minha filha, minha mulher, minha mãe, meus irmãos, a todos. Os que estavam torcendo aqui, que estavam torcendo e tal, Eu pinguim ali na beba do carro, estava torcendo tudo lá. Não, enfim. Estão ali ali, galera. Só agradecer a todos. Para que parabenizar o mundo aqui, do Miserio Marinho, né. Estrutura e vovó, você sabe. É isso aí, que a toca se apresenta bem, né. Agora, mas, uma hora, só o campeão. Não é fácil de nada, essa raqueta é uma cara, não. Estava um ovo muito bom. E só agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, e a senhora apareceu por tudo, por tudo.